Essa é a parte 4 do Rico vs. Pobre, aqui do canal, se você não viu, partiu, 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 partiu. Vai lá assistir porque tá bem legal. E ó, lembrando que esse vídeo não é pra discriminar ninguém, tá bom? Lembrando que a meta de likes é 3 mil likes, então já deixa o seu like aí porque é muito difícil esse vídeo, mas ficou muito legal. Então, vamos começar o vídeo. Filhos, vocês já tomaram café? Sim. Hoje eu chamei a Maria pra vir aqui trazer os filhos dela pra vocês poderem brincar com eles. Ah não, mãe. Hoje é carnaval. Por isso mesmo. Como vai vir gente aqui em casa hoje, eu pedi pra ela vir aqui fazer uma faxina na casa e aproveitar pros filhos dela, já que eles não têm aula, nem vocês têm aula, pra eles poderem vir aqui brincar com vocês. Ah, Fih, eu queria jogar Minecraft, o Zaquinha nem sabe. Ninguém vai ficar brincando em eletrônico não. Vocês vão pular, vão dançar, vão fazer o que vocês quiserem que seja fora de eletrônico. No máximo, vocês vão fazer uma slime. Ah, Fih, aquela rosinha parece uma mosca morta, não sabe nem fazer slime direito. Ah, Fih, o irmão dela também nem sabe fazer nada, ele não entende nada. Bora, Fih. Senão nós vamos chegar atrasados na Dona Ângela. Mas eu não sei qual fantasia que eu ponho. Filho, coloca aquela roupa de futebol que a gente ganhou lá no bazar da igreja. Vai ser legal. Tá. Mãe, eu vou com aquela lançaia que a minha prima me deu no retrasado. Isso, Fih, eu pensei nela mesmo. Pode pôr, vem aqui me mostrar. Tá bom, já vou pôr. Aqui é a mãe. Fih, ia do céu. Tá bem curta, né? Deixa eu pôr esse short aqui. Ah, tá. Ah, mas eu acho que vai ficar bonitinha, né? Uhum. Então tá bom. Então vamos embora. Bora, Zequinha. O quê? Zequinha tá com blusa de rico, né, Zequinha? De futebol. Vem cá, mamãe, vê. Uau! Ó. Bonita. Tá achando que o Ouricinho tem uma parecida com essa. Então vamos embora, gente. Bora, bora, bora. Pega os chinelos, tudo. Mãe, eu vou pegar ali o meu óculos, tá? Tá bom, Fih. Pega o óculos, não vai enxergar nada. Bora. Dona Angela, cheguei. Que bom, Maria. Maria, tô aqui no meu quarto descansando um pouco, mas você pode ir arrumando lá em cima, porque daqui a pouco chega gente aqui em casa, chega visita aqui. Aproveita, por favor, e chama o Mauricinho e a Cleo. Chaco, menina. Mauricinho, Cleo. Que foi, Maria? Mãe, você está chamando lá embaixo, meus meninos estão aí. Eu vou arrumar aqui em cima, tá bom? Já, já eu vou lá. Tá. Vocês estão bonitas, hein? Obrigada. Dêem oi pros meninos. Oiê, tudo bem? Oi. Onde é que você arrumou essa blusa? A minha, o Neymar assinou a minha. Ele assinou a sua? Ah, essa camiseta eu ganhei quando alguém doou no bazar da igreja. É igual a sua, né? Achei que a minha era exclusiva. Vamos brincar? Crianças. Tá bom. Então, vamos. Do que a gente vai brincar? James! Sim, madame? Traz os materiais de slime pra eles brincarem. Sim, senhora. É pra já. Vamos fazer uma batalha de slime de carnaval? Vamos! A gente quer fazer uma bem simples. É mesmo. Eu não tô acreditando que eu tô na casa de um rico. E eu nunca vi esses tipos de cola. Ó, então é assim. Cada dupla faz uma slime. E aí quando a gente terminar, a gente vai perguntar pra todo mundo. Qual slime achar melhor? Aí quem tiver mais votos, ganha. É. A gente começa escolhendo, tá? Tá bom. Então, eu vou começar. Ó. Quer que eu segure, Patinho? Ó, usa essa. Essa aqui é a melhor. Quanto menos cola tem, melhor. Então, tá. A gente pode começar? Então, vamos começar. Quer ajudar aí, Maricinho? Não precisa. Então, vamos... Pôr... O que mais você quer pôr? Vamos pôr... Um glitter. Glitter? Uhum. Que eu gosto de slime porque tem muito glitter. Também. Nossa, vocês gostam muito de brilho, né? Porque todo o nosso é de brilho, quase. A gente prefere coisas mais simples. É mesmo. Uhum. Acho que já tá acabando aqui. Acho que já tá bom. Vocês não têm cola branca, não? Eu queria testar uma... Elmer's branca. Maria, traz uma cola branca, por favor. Tô levando. Aqui, meninos. Quem que vai? Vocês? A gente. Obrigada, mãe. Nada, filha. Então, vamos começar, Maricinho? Uhum. Eu vou abrir aqui. A cola Elmer's. Pôs um pouquinho, porque aqui já tem. E a Cláudia falou, tanto menos, melhor. Pode pôr um pouquinho aí, ó. Tá bom. Tá bom. Não vamos gastar muito a cola deles, não. Tá. Vamos pôr... Gente, já pôs isso. Vamos pôr isso. Isso. Vamos tentar pôr isso? Uhum. O que é isso? Isso é um negócio de carnaval. Você aperta aqui, aí saem umas... Saem umas linhas, assim. É muito legal. A gente já comprou um monte desses em causa de carnavais. Serpentina de carnaval, a gente nunca viu isso. Uhum. Acho que assim tá bom. Mas olha que legal. Mas olha que legal. Viu, Rosinha e Zequinha. É bem legal isso. Não, a gente nunca pôs no slime. É. Será que vai dar certo? Maria, pega uma colher pra gente. Já vou. E aí, gente? Aproveitando aí? Uau! Quanta coisa legal. Meus filhos, meus filhos. Nunca viram isso na vida. Não vamos gastar muita cola deles, não. É mesmo, filhos. Economiza. Porque não é do vocês, hein? É, então tá bom. Deixa eu voltar lá pra trabalhar. Tá bom. Ó, isso aqui eu acho que a gente já tá bom aqui. Você quer pôr alguma coisa? Vamos pôr alguma coisa. É, pôr um pouco disso. Tipo, bolinha? Você quer bolinha? Legal. Vamos pôr bem pouquinho. Aham. Quer pôr bem pouquinho? Pode ser. Depois a gente pode pôr essa água boricada. Eu vou pôr na minha mão mesmo. Não pode fazer bagunça nessa casa, não. Nossa mãe trabalha muito. Ah, acho que eu vou pôr isso. Porque não pode gastar tudo deles, né? Então agora vamos ativar. Ó, a gente não vai usar colher pra não sujar, né? Pra não ter mais trabalho pra nossa mão. Põe um pouquinho aqui. Ai, será que vai dar certo? Cola El... 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 Elmer. El... Elmer. Cola Elmer. Tô muito feliz de estar aqui. Cola Elmer. E ainda fazendo uma slime aqui. Com bolinha. Com branca. A gente usou duas rosinhas. Uma branca e uma azul. Rosinha, acho que a nossa vai ficar bem melhor do que a deles. Vai ser a nossa primeira vez ainda fazendo com os zicos. E eles até erraram os ingredientes. É mesmo. Acho que foi aquela serpente lá. Sei lá. Ih, Mauricinho, acho que essa serpentina estragou nosso slime. Ai, eu acho que a gente não vai ganhar, não. Só se a deles ficar bem ruim. É, mas parece que tá ficando boa. Ixi. Xiii. Ficou pronta. E eu acho que ela ficou bem melhor do que a dos ricos. Olha. Quem é que vocês acharam que ganharam? Os pobres. Eu acho que os pobres. Que ó. James. Pronto. Sim, madame. Eu quero comida. Vai na cozinha pegar. James. Agora, ó. Agora, ó.